E aí, tudo bem com você? Vamos trocar algumas ideias aqui de estilo, de cabelo que pode tirar o foco do seu nariz ou harmonizar o seu rosto caso o seu nariz seja algo que te incomode ou que você acha que chama muita atenção e que você fez algum corte de cabelo ou alguma coisa do tipo e ele acaba ressaltado. São dicas bem fáceis e práticas que não vai precisar de nenhuma intervenção cirúrgica nem nada, é bem simples, vem comigo. Antes de tudo, eu sempre gosto de passar uma mensagem muito positiva, principalmente quando eu falo de pontos assim que talvez você tenha caído no meu vídeo procurando uma solução porque alguém te zoou, porque seja motivo de chacota ou algo do tipo saiba que o seu valor está dentro de você e mude pra você trazer harmonização pra tudo, mas que seja pra você e não pra você se tornar uma pessoa aceita beleza? É pra melhorar a sua autoestima, tranquilo assim? Então segura essas dicas com uma leveza porque é sempre assim que eu separo dicas e penso em vocês é pra trazer dicas leves pra melhorar a autoestima de vocês e também o modo que vocês lidam com algumas coisas beleza? Então bora pra primeira dica Uma dica simples de corte de cabelo, de penteado, que é legal você investir caso você tenha nariz grande são os cabelos médios com volumes laterais na altura do rosto porque isso vai fazer com que você consiga essa harmonização do nariz com o rosto isso pode deixar o seu rosto ainda mais largo e se você tiver aí o queixo estreito e o nariz grande se você tiver cabelos na altura dos ombros, fica bem legal também você colocando ele atrás da orelha você vai conseguir dar uma largada também na altura do queixo, do maxilar trazendo harmonia aí pro seu nariz, pro seu rosto e vai ficar bem legal como vocês podem ver nesses cortes que eu tô mostrando aí pra vocês E uma outra dica bem legal que eu deixo aqui pra vocês é vocês repicarem o cabelo porque quando vocês repicam o cabelo ele ganha um volume meio que natural ele traz uma leveza pro seu visual e por mais que ele esteja mais curto você consegue trazer essa leveza pro seu rosto, ele traz essa leveza pro seu rosto eu mesmo tenho nariz grande e já tive fios maiores, cabelos repicados ele traz esse ar mais natural e vocês podem ver nesses cortes que eu tô mostrando aí pra vocês como ele tem algo mais leve, você pode trazer essa leveza apenas repicando o cabelo independente de qual for o estilo e a textura do seu cabelo Ah, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra você Você é do time dos narigudos que pediu esse tipo de vídeo por aqui ou você caiu aqui por recomendação do YouTube procurando dicas sobre isso? Comenta aqui pra eu saber como você descobriu esse conteúdo ou se você indicou esse conteúdo e já sinaliza com uma curtida se você tá curtindo também porque eu tô dando umas mudanças aqui pra ficar mais dinâmico, menos chato, menos parado que vocês me pediram Se tiver alguma sugestão já aproveita os comentários aí também pra mandar sugestão de vídeo de melhoria porque quem comanda aqui é você, beleza? Então bora pra próxima dica Outra dica legal também pra você investir é nas franjas mais longas divididas, não no meio, sabe? Um pouco mais pro canto Deixa eu mostrar as inspirações aí agora pra vocês Assim você vai conseguir volume nas laterais Você vai conseguir também dar esse aspecto de um volume mais natural O lance do repicado fica legal também se você juntar com o esquema da franja e vai conseguir não só harmonizar o rosto mas também tirar o foco do seu nariz O legal aí pra você começar a investir nesse estilo de cabelo A gente já vai pro estilo de roupa porque tem como a gente usar roupas também pra disfarçar o nariz e tal, tirar o foco do nariz Mas antes de tudo isso deixa eu só falar uma coisa pra vocês Evite os cortes curtos, os cortes raspados nas laterais com a parte de cima muito longa, muito desarmônica porque você tá querendo trazer uma harmonização E você vai conseguir trazer uma harmonização pro seu nariz e tirar o foco dele também dando mais volume nas laterais Não necessariamente você precisa ter um cabelo médio mas evita os cabelos mais curtos porque isso vai evidenciar não somente o nariz mas outros traços do seu rosto Agora eu tenho duas dicas de estilo que vai ajudar muito a tirar o foco do seu nariz E quando você usar a segunda também não errar, tá? Porque muitos erram nisso e deixa o nariz mais chamativo cometendo esse erro Então primeiramente deixa eu usar a primeira inspiração aqui que eu separei pra vocês de camisas mais abertas E antes de mostrar, deixa eu mostrar pra vocês o final da minha camiseta com o topo do meu cabelo O que tá no ponto central aqui O nariz, se a gente usar uma camisa mais aberta a gente vai dar uma amplitude pra cá e vai tirar o foco central do nariz vai vir pra boca, pro queixo dependendo do quanto você deixar aberto como eu tô mostrando agora nas inspirações pra vocês e fica bem simples de você usar camisa porque agora existe camisa casual uma camisa mais descolada e existem vários tipos de camisa, gente não tem essa de ah, eu não encontro uma camisa que não combina com o meu estilo ah, camisa não combina com o meu estilo se você quer solução, você vai ter que ter algumas mudanças porque se você continuar fazendo a mesma coisa você vai cair de novo em algum conteúdo dando as mesmas dicas porque a gente tem que mudar alguns hábitos que trazem coisas que a gente não curte tipo usar óculos escuros de armações menores de armações mais fechadas consiga aí inspirações e também modelos que sejam mais abertos que eles sejam maiores porque isso também vai trazer harmonia pro seu rosto vai tirar o foco do seu nariz e você vai estar bem estiloso e aí, eu quero saber agora se você curtiu todas as dicas de estilo de cabelo que eu deixei aqui se eu posso continuar com o vídeo de dicas pra você que tem nariz grande ou outros pontos que vocês não curtem também eu sei que eu tô devendo o vídeo pra quem tem orelha grande ativa a notificação aí porque o próximo vídeo é pra quem tem orelha grande e se você tem alguma outra dica ou alguma outra coisa que te incomoda e você quer resolver você quer trocar uma ideia usa aqui os comentários e também o meu Instagram que tá aqui na tela pra gente trocar uma ideia lá no meu Instagram todos os dias nos stories eu posto dicas de looks, de cabelo, de barba e tal e toda quarta, sexta e domingo eu estou aqui a partir das 8 horas da noite entre 8 horas da noite e 10 horas da noite postando vídeo e respondendo vocês beleza? eu espero que vocês tenham curtido todas as dicas porque eu vou ficando nessa a gente se vê na próxima até mais fui